Zé Ricardo, as primeiras perguntas são do Emerson Romano, da Itatiaia. Mais um jogo pesado pela frente, como que você projeta a partida desse sábado? É, agora foco total na Série B, a gente sabe que é uma competição difícil, é um adversário que vem muito bem dentro de casa e a gente projeta um jogo difícil, a gente vai estudar bem, analisar e, se Deus quiser, fazer um grande jogo. O Cuiabá vem de derrota na Copa do Brasil, mudança no comando técnico, você acha que esses fatores podem interferir na partida do sábado? É, tem uma mudança lá dentro do clube, mas a gente é focado no nosso trabalho, sabe que foi a primeira derrota deles dentro de casa, pelo que a gente sabe, fez um bom jogo contra o Grêmio, né? Então, a gente tem que estar focado, ligado para poder fazer um grande jogo e buscar a vitória, né? Agora a pergunta do Lucas Bretas, do Super Esportes. Nos jogos da Série B, o América busca controlar a posse e quando não tem a bola, sufoca a saída do adversário. Apesar disso, nos últimos confrontos da Copa do Brasil, o Coelho adotou uma postura mais reativa, marcando em bloco médio, apostando nas transições ofensivas. Em termos táticos, como que essa mudança de estilo influencia nas suas funções dentro de campo? Você se sente mais confortável ditando o ritmo do jogo ou protegendo a linha de defesa? É, a opinião dele, né? Acho que ele fez a análise do jogo, de acordo com a ideia dele. Acho que a gente tem um modo de jogar. Tem equipe que tem qualidade, então a gente tem que descer um pouco a linha e é natural. Acho que o nosso time está preparado para quando precisa marcar, sair contra-ataque, quando precisa pressionar. De acordo com a partida, a gente procura estar sempre pressionando, estar sempre atacando, mas dependendo da partida a gente pode descer um pouco a linha, mas isso varia de jogo a jogo, não é porque é Série B ou porque é Copa do Brasil, né? Vocês têm feito uma grande campanha na Copa do Brasil, a melhor da história do clube, e ao mesmo tempo é um momento de decisão na Série B, vários confrontos diretos em sequência. Como que vocês estão fazendo para religar a chave da Série B e depois religar a chave da Copa do Brasil a cada três dias? Nossa equipe está jogo a jogo, né? Sabe que a competição mais importante é o acesso à Série B e a gente está dando o máximo também na Copa do Brasil porque a gente sonha, a gente acredita e é isso. A gente está totalmente focado na Série B e depois quando tem jogo Copa do Brasil, totalmente focado Copa do Brasil e a gente vai caminhando aí, se Deus quiser, ter êxito nas duas competições. O América e o Cuiabá são dois clubes que estão na Série B e estão entre os oito melhores times da Copa do Brasil. Isso torna o confronto desse sábado ainda mais especial? É legal, né? Duas equipes ainda que na Série B que estão na Copa do Brasil. O Cuiabá é uma grande equipe, é um belo trabalho também que vem sendo feito lá, então vai ser um bom jogo e vai ser bem interessante. Beleza, valeu Zé. Valeu.